bom dia pessoal nós estamos aqui em jaraguá do sul para mostrar uma empresa abandonada para vocês vocês que curtem locais abandonados esse aqui está citado em jaraguá do sul é uma mega empresa abandonada pra vocês essa porta aqui acho que está no momento está muito frio agora que são 8 40 da manhã e está um frio de lascar aqui vocês podem perceber tá tudo vazio a a a a a a a a